Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Host2B. No vídeo de hoje eu vou ensinar para você como alterar o título de um produto na Eduz. Mas antes, já deixa seu like nesse vídeo e se inscreve no canal para estar apoiando nossos tutoriais. Então a primeira coisa que nós precisamos fazer é acessar a nossa conta. Para isso, vamos acessar o site do edus.com, em seguida, já na página do Eduz, vim no lado da direita superior e clicar no botão entrar e logar com o nosso e-mail e senha. Será aberto então o dashboard da Eduz e o que nós iremos fazer é vim no lado da esquerda, no menu lateral, e vim na opção de produtos. Vamos clicar. Será aberto então a página de produtos e aqui vai listar todos os produtos que você tem configurados dentro da Eduz. E o que você vai fazer é vim no lado da direita e lá vai ter um ícone de três pontinhos no produto que você quer editar. Então basta clicar. E ao clicar vai abrir uma aba com as configurações desse produto. E agora o que nós iremos fazer é vim no lado da direita e clicar no botão editar. Será então aberto a página de edição desse produto e para você alterar o título é muito simples. Aqui logo no começo dessa página vai ter a opção título do produto e você vai alterar para o título que quiser. Por exemplo, aqui está como ebook host2b, eu vou alterar apenas de exemplo ebook profissional host2b, ou seja, alterei o título e do seu lado você vai colocar o título que desejar no seu produto. Após alterar o título, basta você descer a tela até o final e vir no lado da direita e clicar no botão salvar. Prontinho, com isso agora já foi salvo com sucesso e o título, o nome do seu produto já foi renomeado aqui na Eduz. Então, eu espero que esse vídeo tenha lhe ajudado, se lhe ajudou eu peço que por favor deixe seu like nesse vídeo e se inscreva no canal para estar apoiando nossos tutoriais. Nos vemos no próximo vídeo e tchau!